Música 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 Eu já sei o que você faz, a dor se bujou, que outro peixe está contendo o seu sol, que ele fecha os atos, a dor se bujou, que outro peixe está contendo o seu sol, que ele fecha os atos, a dor se bujou. Música Música E eu vou lhe fosse capaz de você Vamos lá, tê não! Enquanto eu me engano, me engano Enquanto eu me engano, me engano Que achei muito louco Eu tava gostando de você E eu vou me engano Enquanto eu me engano E eu me engano Enquanto eu me engano Enquanto eu me engano, me engano Eu me engano, com o teu amor Eu me engano, me engano Não tem, não tem, não tem, não tem E aí, não tem, não tem E aí, não tem Eu vejo meu cheiro, meu corpo Meu ar, meu sangue, meu suave Nós dois, não tem E aí, não tem Por isso, por isso, toda noite Chama, com estragos, é um muragem Paramelo, meu sangue